Cara, esse processador aqui pode salvar o seu PC com 775. Conheça hoje o Core 2 Quad Q9500. Fala galera, Renan Gilberto aqui, seja muito bem-vindo ao canal TecNan. No vídeo de hoje a gente vai voltar a mexer com aquelas plataformas antigas que ainda podem dar um bom caldinho nos dias de hoje. Então, quero que você confira junto comigo o unboxing, o teste, o review aí do Core 2 Quad Q9500 que eu comprei lá no AliExpress por cerca aí de 40 reais. Foi um precinho bem camarada e eu acho que vale muito a pena aí pra você que tá pensando em dar um pequeno upgrade, um pequeno salto aí na plataforma antiga 775 que ainda pode dar algum caldinho e dá pra rodar alguns games ainda hoje em dia. Então, simbora, se liga aí comigo. Mas antes, fica com o recado do patrocinador do nosso vídeo de hoje. E galera, o vídeo de hoje tem um oferecimento de uma parceria com a Lenscope. Sabe o que é a Lenscope? É onde eu fiz as lentes do meu óculos. Inclusive, esse óculos aqui, tá vendo? Bonitão, da hora, né? A lente dele é totalmente novinha agora, tá? A minha lente antiga já mandei pro espaço. E tá vendo aqui, ó? Esse óculos aqui tem aquela proteção contra os raios azuis que saem do monitor que é muito prejudicial aos olhos. E lá na Lenscope você consegue colocar essas lentes com esse filtro azul pra aí, ó, deixar o seu olho protegidinho dessa luz azul que sai dos monitores, tá? Não necessariamente que você precisa usar óculos de grau pra tá usando essas lentes de filtro azul, tá, pessoal? E esse aqui que é o site da Lenscope, viu, pessoal? Vou tá deixando o link aqui na descrição caso você queira fazer seu óculos novo, mudar sua lente. A Lenscope não é uma ótica, tá, pessoal? Ela é uma empresa que presta serviço de trocas de lentes pela internet. Mas ela não é uma ótica online justamente porque você não é obrigado a comprar uma armação com eles, tá? Você pode comprar a armação do seu gosto, do seu bolso, a que você quiser. O meu mesmo fiz aqui, ó. Eu peguei a minha própria armação, enviei pra eles, eles colocaram a lente nova aqui pra mim. E aí você pode pedir também armação com lentes. Eles têm algumas armações disponíveis também, mas não é o foco, tá? O foco é você enviar a sua própria armação. Aí como é que funciona? Você escolhe suas lentes, compra suas lentes de acordo com o seu grau, vai enviar a sua receita. Então escolheu, comprou, enviou as fotos. Eles coletam a armação na sua casa, tá? Dependendo da região que não tiver a coleta, você pode enviar via correios também. O quarto passo, você recebe o seu óculos em casa totalmente rapidão. Mas também vale pra você que não tem o óculos de grau, pra fazer aquela lente com filtro azul. Melhorou demais aqui a minha visão utilizando essas lentes com filtro azul, tá? Não sabia que fazia tanta diferença utilizar esse filtro azul aí. Tá precisando de lentes novas ou até mesmo aí um filtro azul com preço acessível. E olha só, coleta e devolução em casa, assim, se você precisar sair, vá de Lenscope, beleza? Fica a dica aí pra você, galera. Bom, pessoal, aqui nesse pacotinho, então, está o nosso Core 2 Quad Q9500. Vamos fazer o unboxing dele aqui pra mostrar pra vocês. Já tem uma dica aí pra você que compra coisas do AliExpress. Sempre filme o que você está abrindo, tá? Não é questão de ter ou não ter canal no YouTube, não, tá? Todo mundo que comprar no AliExpress é sempre bom filmar o que está abrindo pra você depois ter provas, né? Pra qualquer eventual problema que tiver aí, beleza? Vamos abrir aqui o nosso pacotão. Bastante plástico bolha. Nesse quesito aí, muito bem embalado, né? Aqui está o nosso querido Core 2 Quad, que veio na embalagenzinha de Ryzen. Ironicamente, veio na embalagenzinha de Ryzen, né? E vamos abrir. Aqui está ele, ó. Ainda veio com mais uma espurrinha aqui dentro, ó, pra proteger os contatos aqui do processador. Bom, pessoal, e aqui está, então, o nosso Core 2 Quad Q9500. 2.83 MHz, 6 MB de cache e aceita memórias de até 1333 MHz aí, ó. Memórias DDR3, hein? Bacana demais. Vem um pouquinho sujo, mas normal, né? O processador é usado assim mesmo. O importante é ele funcionar. Enfim, esse é o unboxing feito. Veio muito bem embaladinho, né? Não tem muito mais o que mostrar, só um processador. O que a gente vai fazer, então, é instalar ele na nossa placa-mãe pra gente, ó, iniciar os testes, hein? Vamos lá. Bom, galera, e aqui está a nossa placa-mãe. A gente vai instalar nessa aqui. É uma P5 G41T MLXV2 da ASUS. É a mesma placa-mãe que a gente fez o upgrade do PC antigo. Não sei se vocês se lembram. Se você não assistiu, você é sério, ficou bem legal. Dá uma conferidinha lá. O link vai estar aqui no card pra vocês. O processador que a gente está aqui na nossa placa-mãe é aquele Xeon, né? O X5460. A gente vai tirar ele fora aqui pra instalar o nosso Core 2 Quad, tá? Vamos tirar aqui o nosso Xeon X5460. Muito bom processador. Porém, é quente para um dedéu, né? Tem um TDP muito alto de 120 watts. Mas também o clock dele é bem da hora, né? 3.16 GHz de clock aí. Quem assistiu a série lá sabe qual é o desempenho desse processador aqui. Agora a gente vai pegar e colocar o nosso Core 2 Quad, né, galera? O nosso Core 2 Quad. E aí, ó, fica uma dica aí, ó, pra quem sempre pergunta como é que monta um PCzinho, galera. Sempre olha aqui, ó, tem sempre um lado certo pra se colocar, tá? Principalmente aqui no Socket 775. Você vai se atentar, pessoal. Tem uma setinha aqui indicando o lado certo do processador. Geralmente essa setinha tá bem aqui no cantinho. Se não tiver, é só você olhar aqui as marcações, tá? Elas têm que bater aqui no cantinho também. Tranquilo. Bem fácil. É só encaixar. Cuidado só pra não entortar os pinitos lá do Socket, ó. Conferiu se tá bem presinho? Não tem mais o que fazer, né? Fechou aqui e travou. Pronto. O processador está instalado, galerinha. Vamos fazer o seguinte. Já vamos colocar o cooler aqui de uma vez também. O cooler que vamos utilizar é esse aqui da Deepcool Ice Admin. Ótimo cooler, super custo-benefício. Se você quiser adquirir um cooler desse aqui, eu vou estar deixando na descrição, tá? Tá saindo com um precinho muito legal lá na Amazon. Então, se você tiver interesse, esse cooler aqui deu conta de tancar o nosso Zion de um TDP de 120 watts. Então, pro nosso Core 2 Squad aqui vai ser tranquilamente tranquilo. E pra você que busca um cooler custo-benefício aí, tancar qualquer processador, vale a pena. A gente vai utilizar, pessoal, ó, pasta térmica GD900 lá do Aliexpress. Se quiser também, eu vou deixar o link aí pra vocês. Obviamente, não é a melhor pasta térmica do mundo, mas é uma pasta térmica muito boa aí pro dia a dia. Se você é técnico de informática, é melhor ainda pra você, viu? Vamos lá, pessoal. Instalar aqui agora. Vamos colocar aqui a pasta térmica. Pasta térmicazinha instalada. Aliás, aplicada. E aí, pessoal? A posição ideal seria essa aqui, ó. Só que, veja bem, eu não consigo instalar nessa posição por causa desse dissipador aqui, tá? Ele vai me atrapalhar. Então, eu vou instalar ele um pouquinho na diagonal, tá? E aí, pra encaixar, não tem segredo não, viu, pessoal? Você vai juntar aqui, ó. Vai pegar uma garrinha dessa aqui e encaixar ela na travinha. Vai colocar o cooler encaixando lá no processador. Encaixou lá a base do cooler no processador, você vai vir com a outra garrinha e encaixar na outra travinha. Puxando pra baixo até travar. Prontinho, ó. Tá instaladinho, sem segredo nenhum, muito tranquilo de instalar mesmo, hein, pessoal? Não pode esquecer de colocar os pininhos aqui, né? Porque senão o cooler não liga, o PC vai esquentar até queimar. Aproveitar e já colocar também aqui, ó, as memórias RAM. Sem segredo também, né, pessoal? Só tem um lado pra instalar a memória RAM. Se um lado você estiver encaixando, não tá encaixando porque tá do lado errado. Se eu olhar aqui na memória RAM, um lado é maior que o outro. Então, é só você olhar aqui no barramento qual lado é maior que o outro. E aí, você encaixa a memória. Sem segredo nenhum, sem segredos nenhum, meus amigos. Se encaixou, é só apertar pra baixo. Tá lá, instaladinho. Agora é só a gente montar o nosso PC no gabinete, onde a bancada, enfim. Onde for que a gente for ligar este PC, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Galera, vão ter aqui o PC já pra gente. Tá tudo instaladinho, o SSD tá aqui, tudo bonitinho. É claro que a gente tem o vídeo integrado aqui da placa-mãe, aqui no nosso chipset, beleza? Mas é claro que a gente quer fazer o teste pra ver a performance 100% do nosso processador. Então, a gente vai ter que colocar uma placa de vídeo pra gente tirar o máximo de proveito aí em relação a jogos, né? E a que eu escolhi é essa aqui, ó. Uma GTX 950 modelinho da ASUS. Se você quiser também uma dessa aqui, eu vou estar deixando na descrição. Uma que esteja saindo com um precinho bem legal lá no AliExpress, beleza? Vamos utilizar então a GTX 950, que ela vai extrair todo o potencial do nosso Core 2 Squad com certeza, porque é uma placa de vídeo bem mais potente. Sem mais delongas então, no poder da mágica, placa de vídeo instalada. O negócio agora é ligar este PC e testar. Vamos primeiro abrir o CPU-Z pra gente ver a pontuação do nosso processador em relação a outros. E aí a gente começa a bateria de testes em jogos. Aí, galera, ó. Intel Core 2 Squad T9500. Como vocês podem ver, o code name dele é Yorkhute. E o TDP dele, como eu falei com vocês, 95 watts, né? Socket LGA 775, tecnologia de 45 nanômetros. Ele tem 4 cores e 4 threads, beleza? Só confirmando pra vocês, a nossa placa-mãe é aquela mesma do vídeo, tá? P5 G41T. Memória a gente tá operando em dual-channel com 8 GB DDR3. E mais uma vez confirmando com vocês, GTX 950, modelinho 2 GB GDDR5, tá? Aqui, pessoal, no nosso benchmarkzinho aqui do CPU-Z, o nosso Core 2 Squad atingiu no multi-thread 984 pontos. E no single-thread ele atingiu 251 pontos. Aí vocês podem comparar aí com o Core 2 Duo E8500, o A10-7850 e o i5-7600K, né? O i5 de sétima geração. Vocês podem ver que tem, basicamente, metade do desempenho de um i5 de sétima geração, cara. Então, assim, pela idade desse processador aqui, ele até que tá com a pontuação muito boa, cara. Acredito que a gente conseguiu fazer um overclockzinho nele. Conseguimos atingir pontuações melhores ainda, né? Mas, chega de conversa fiada aqui no CPU-Z, bora ver teste em games, que eu sei que vocês gostam aí disso. Vamos lá, galera, vamos jogar CSGO aqui. Resolução 1920x1080 e tudo no muito baixo, né? Ativando o modo competitivo. Tamo indo aí, galera, ó. Como vocês podem ver, 70, quadros por segundo, 60, 74. Olha lá, a gente fica nessa média aí, de vez em quando pega um 120. A nossa GTX, a nossa GTX 950 vai dormindo mesmo. Então, vocês podem ver, então, a placa de vídeo vai dormindo, por isso que eu escolhi ela. Pra gente ver o desempenho do nosso processador, né? Tá indo bem, cara. Tá atingindo ali cerca de 55, 60% de uso. Temperatura boa, 62 graus. Nossa memória RAM tá em torno de 5 gigas. Tá dando pra jogar bem de boa aqui o CS com essa configuração, viu, galera? Eu acho que esse tipo de processador é pra gente jogar mesmo esse estilo de jogo, né, galera? Jogos mais leves, pra quem tá com a graninha curta aí, é uma opção. Dá pra jogar um CSzinho de buenas aí, ó, acima de 60 quadros sempre. Esse é interessante, né, galera? A gente tá aqui sempre acima de 60 quadros por segundo. E é como eu costumo dizer, né, pessoal? Pelo preço pago aqui, esse negócio aqui tá muito chopping, viu? Tá muito chopping demais aqui. Nosso Core 2 Squad aqui, que é 95, 0, 0. Pra quem tá com a graninha curta aí, é uma opção muito boa, né? Pra poder fazer aquele upgrade maroto, custo-benefício, no seu 775. A gente viu que o CS roda bem com o nosso Core 2 Squad, pessoal. Vamos partir pro próximo game, então, da lista aí. E, galera, o próximo jogo, então, é o Valorant, também em 1080, e também com tudo no baixo. E voilá, galera! Já tá morrendo aqui no Valorant. O importante não é matar, é testar o jogo aqui, ver a qualidade, a taxa de quadros e tudo mais. Então, a gente tá vendo aí que a nossa placa de vídeo roda dormindo. Eu não vou ficar olhando aqui a placa de vídeo, né? A gente sabe que a placa de vídeo aqui é bem mais forte que o processador. A gente tem que ver aqui a questão do próprio processador, né? O Core 2 Squad. Tá ali em torno de 70, 80% de uso. 63 graus, pessoal. Bem tranquilo. A nossa taxa de quadros aí tá variando, basicamente, praticamente o mesmo tanto aí do PS, né? Tá meio que com 60, 70 quadros por segundo. Tô até uma abaixadinha aqui agora abaixo dos 50, mas nem foi muito perceptível, não. Foi bem tranquilo. Eu lembro que, antigamente, o Valorant, ele tinha basicamente o mesmo peso, assim, do CS, mas eu vejo que, hoje em dia, ele está mais pesado, né, galera? Ele tem sido mais difícil de alcançar taxas de quadros mais altas aqui. Mas não dá pra falar que não dá pra jogar, né? É bem tranquilo essa configuração aqui. Tá show. Dá pra jogar. Se você ainda tá preso aí no 775, velho, é o que é. É o que há pra hoje. Acho que a gente não passa muito mais disso não, viu, galera? Morre. Morre. Bom, o jogo é basicamente só isso, né? É só ficar matando aqui. Alguns lugares do mapa vai dar um pouquinho mais de quadros, outros vai dar um pouquinho menos, mas tranquilo, velho. Dá pra jogar o Valorant aí de boa. Opa, o cara não morre não, bicho. Tá doido. E até por isso, a gente, então, vai partir pro próximo game aí da lista. E agora, galera, vamos de GTA 5. Vamos fazer um teste agora de fogo no nosso processador. Vamos rodar em 1080 com tudo no mais baixo possível aqui do nosso GTA 5, beleza? Até mesmo pra gente ver até onde o processador realmente aguenta aí. Então, bora aí pra gameplay, pessoal. Ó, como vocês podem ver, nosso Core 2 Quad ali tá gargalando pra caramba, 100% o tempo inteiro. A taxa de quadros ali tem 48, 50 quadros por segundo. Então, a gente vê que, literalmente, aqui, pra essa configuração aqui, o GTA 5, o gargalo tá aqui no nosso Core 2 Quad, né? A gente vai ficando ali, ó, 40 FPS. Não é de todo ruim, né? Dá pra gente jogar, dá pra zerar o GTA 5 e tals. Mas eu acho que fica um pouco inviável jogar, por exemplo, um GTA RP. Você pode ter algum problema em jogar um GTA RP. Mas nada que você também não saia baixando os gráficos, tudo no mínimo possível, baixando a resolução pra melhorar um pouco a coisa, né? Como vocês podem ver, pra um modo história, tá tranquilo, velho. A gente tá com cerca ali agora de 96% de uso. É o gargalozinho mesmo aí do processador. Mas a temperatura dele em gargalo, ó, 100% de uso, tá em 65 graus. Então, o processador trabalha frio, né? Até mesmo que a gente colocou um bom air cooler aqui também pra refrigerar. Se você quiser comprar esse air cooler, eu também vou estar deixando aqui na descrição, tá? Ele tá saindo em promoção na Amazon. Tá saindo em torno aí de 60 reais. Um bom cooler, um frete grátis aí pra vocês, pessoal. Fica a dica. Memória RAM ali em torno de 6 GB. Nosso PC tem 8 apenas, né? Lembrando isso. Então, assim, a gente já tá começando a ficar apertado também de memória RAM. E até assim que é o jogo pesado, né, pessoal? Pra alguns PCs, em algumas configurações mais novas, já é um jogo tranquilo, né? Já não é tão pesado. Mas é um jogo que requer também, por exemplo, bastante frequência do processador. Assim como a gente testou o CS, o Valorant, também são jogos que pedem frequência. No nosso caso aqui, a gente tem 2.8, 2.9 GHz. Dá pra gente fazer depois um overclockzinho e testar, pra ver se melhora, se a taxa de quadros aumenta. A gente pode fazer esse teste aí no futuro, viu, pessoal? Mas, por enquanto, dá pra zerar. Full HD é acima de 34 por segundo. Já tá num nível aí de Play 4 e Box One, né? Vamos dizer assim. Todos eles jogavam o GTA V em 30 quadros por segundo. Super de boa, né, galera? GTA V no nosso Core 2 Squad Q9500. Galera, eu não consegui testar tantos jogos no vídeo de hoje, até porque senão o vídeo ia ficar muito longo, né? Então, já deixa aí nos comentários quais jogos vocês querem ver testando nessa configuração aqui com o Core 2 Squad Q9500. Lembrando também que, logo mais, a gente vai montar um PC game inteiro, barato, com esse processador, né? Como de praxe, toda peça, a gente monta um PC game barato. Então, já deixa o like, se inscreva no canal, pra você não perder esse próximo vídeo e os demais, né? Que tá vindo muito vídeo bacana aí no canal Tecnã, sempre em prol de vocês aí, beleza? Então, galerinha, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima, hein? Fui! Fui! Fui!